Olá, princesas maravilhosas! Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem. Hoje o vídeo saiu um pouquinho mais tarde, vai ser todo narrado. E essa semana tivemos muitos pedidos, mas não esquece de deixar seu like e compartilhar porque a gente não ia deixar de postar por aqui. Então já apliquei a nossa bruma hidratante no rosto pra fixar todos os produtos. Vou aplicando hidratante e em seguida um pouquinho de primer pra deixar a pele bem aveludada e preparada pra receber os produtos. Aplico a base por todo o rosto, lembrando sempre do centro, para as extremidades pra que a gente tenha uma maior cobertura e esse produto dure o dia inteiro. Aplico um pouquinho de corretivo, dessa vez eu vou fazer uma pele mais mate e mais iluminada como a das Kardashians. Então aplico um corretivo mais claro por baixo das minhas olheiras, no centro do nariz pra gente fazer aquela iluminação. E nesse momento estava um pouquinho empolgado com a música. Depois aplico o corretivo mais escuro que o meu tom de pele pra fazer o contorno dessa pele. A pele das Kardashians é bem contornada, principalmente no nariz e com o próprio aplicadorzinho eu vou colocando no rosto. Depois vou espalhando o produto com um pincel de cerdas mais durinhas e kabuki. E aplico também na mandíbula princesa pra deixar ela bem marcada, que nas fotos fica maravilhoso. E vou fazendo por todo o rosto, esfumando o produto com calma, com paciência, que tudo fica no lugar. Pra esfumar do nariz a gente pega a esponjinha e a gente vai esfumando o produto sempre pra fora. E tirando o excesso também que ficou. E agora a gente vem selando com um contorno em pó pra deixar tudo no lugar e não manchar. Caso você queira diminuir um pouco a testa, você também pode aplicar que fica maravilhoso, principalmente nas fotos também. Aplica um pouquinho de blush no alto da maçã do rosto pra dar aquele efeito alongado. E com um pincelzinho de esfumar mesmo, vou fazendo o contorno em pó do nariz, selando tudo também. Caso fique marcado, você pode utilizar a nossa borrachinha, que é a esponja, pra tirando toda a marcação e os excessos de produto. Aplico um pouquinho de bruma, princesa, pra voltar um pouquinho mais de hidratação. E venho aplicando o pó solto. Passo bastante pó pra deixar essa pele bem mate e também ajudar a valorizar o contorno que a gente fez. E deixo esse pozinho agir, né? Cozinhar no rosto pelo menos uns 5 minutinhos. Enquanto isso, vou fazendo a sobrancelha com o nosso pincelzinho duplo, né? É chanfrado e também com a escovinha. E vou passando o gelzinho de sobrancelha da Ruby Rose pra fixar tudo. Venho tirando o excesso de pó com um pincel mais fofinho. E olha como ele já delimita tudo no rosto. A pele fica muito aveludada e perfeita pra o dia inteirinho. Agora a gente vai pro olho. Eu pego uma sombra marrom, pode ser o batom também. E vou aplicando bem rente aos meus cílios, puxando quase um delinear. Com o restante de produto, vou aplicando já na parte inferior dos olhos. Pra ficar um olho bem monocromático. Muito elegante também. Depois, com um pincel de esfumar, sem nenhuma sombra, vou esfumando todo esse produto que a gente aplicou. Só delimitando, dando acabamento. Pra ficar mais alongado esse olhar. E bem no cantinho interno, eu aplico uma sombra mais clara. Que pode ser um brilhinho, pode ser uma sombra opaca. Só tem que ser mais clara. Agora a gente vem aplicando máscara de cílios. E reparem que eu vou aplicando de uma maneira mais externa, né? Deixando esse olho bem mais agateado. Depois a gente só finaliza com batom vermelho. E olha que cor mais linda, né? Como realçou também com essa blusa rosa. Achei que ficou tudo. É a cor Blazing da Mari Maria. E prontinho, princesa. Make finalizada pra você reproduzir aí. Todos os produtinhos você encontra aqui na nossa loja. Os links estão todos abaixo. E lembre-se sempre. Você é incrível. Você é amada. Você é muito especial. Deixe o seu like. Compartilhe e se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.